Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem um monarcao. Oi, e aí galera? E hoje vamos conversar com Diogo Defante e Pedrão. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Boa noite monarca, boa noite Igor. Pô, boa noite cara. Se apresenta aí pros caras, pô. Ah, você tem que serão essas, é. Não, eu queria só dizer pra vocês, que eu vim aqui, só mandar vocês tomarem no cu de vocês. Tem uma coisa pra falar pra vocês também. Saber? Que? Logo subi aqui, filho. Tá com a cara do quê? De bobo pra quê? Sabe por quê? Gordão do caralho. Eu prefiro o pó de pá. Mil vezes o pó de pá nessa porra. Pera aí. Tchau. Obrigado.